Agora já direto na nossa conexão com Brasília, a Natália Pazia, que está com a gente hoje. Boa tarde, Natália. Temos dois assuntos aí com você, tudo bem? Oi, Adriana. Muito boa tarde para você, Fábio, para quem está nos acompanhando. Uma semana bem movimentada aqui em Brasília, aqui no Palácio da Alvorada. E já prevendo também o que vai acontecer na próxima semana com essa chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em Brasília. Sra. Natália, antes de você prosseguir, só vou fazer uma observação em relação ao céu de Brasília. Ontem a Natália não conseguiu falar com a gente, nesse nosso horário aqui de fazer a conexão direto com Brasília, porque caía uma chuvarada lá. E agora, quem não está acompanhando pela live, vou traduzir para vocês o que eu estou vendo, que é o céu maravilhoso de Brasília, azul, lindo, lindo. Que bom, que bom que hoje a gente conseguiu falar. Natália, vamos começar pelo ex-presidente Bolsonaro, que se frustrou aí com as questões de segurança, que não vão permitir nenhum tipo de carreata, discurso em cima de caminhonete, motossiata, nada disso. Ele vai ter que chegar seguindo regras de segurança bem rígidas para evitar qualquer tumulto. E já tem uma data para prestar contas à justiça na questão das joias. As tais joias que ele vai revelando aos poucos quais foram as joias que ele levou com ele. Exatamente, Adriana. Acabei de confirmar com uma fonte da Polícia Federal que está ligada a essa investigação, esse inquérito que foi instaurado na PF, para apurar essas joias trazidas pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro da Arábia Saudita. E essa fonte me confirmou que esse depoimento dele, do ex-presidente Bolsonaro, ele foi intimado a prestar esse depoimento no próximo dia 5, quarta-feira da semana que vem, às duas e meia da tarde, aqui em Brasília. E além dele, Adriana, a Fábio, quem está nos acompanhando, também foi intimado o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que esteve totalmente ligado a essa tentativa do ex-governo aí, da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, em tentar tirar essas joias da Receita Federal. Mauro Cid também foi intimado para o mesmo horário e para o mesmo local. Então, dia 5, quarta que vem, duas e meia da tarde, na Polícia Federal, aqui em Brasília, esses depoimentos deverão acontecer. Natália, vamos para o próximo assunto. Aliás, assunto sobre o qual a gente vem falando desde o começo do mandato do presidente Lula. Não só a gente, né? O governo federal também vem falando muito a respeito disso. Âncora fiscal, arcabouço fiscal. Quer dizer que o texto está pronto, né? Hoje, dizia-se que Fernando Haddad teria fora da agenda um encontro com o presidente Lula para acertar os últimos detalhes desse texto. E Haddad agora tem encontro com Arthur Lira também para apresentação disso. Em que pé está, Natália? O texto está pronto mesmo? Fábio, esse texto está pronto desde a semana passada. A gente pode dizer assim quando foi entregue ao presidente Lula. O chefe do executivo pediu alguns ajustes, alguns detalhes que já foram ajustados pela equipe econômica. Texto esse que está sendo tratado a sete chaves pelo governo federal. O que a gente sabe de bastidor é que essa nova âncora fiscal vai trabalhar meio, basicamente parecido com o atual teto de gastos, ligando essas despesas à inflação do ano anterior. E Haddad está reunido neste momento aqui na Alvorada com o presidente Lula, ministros da equipe econômica, do núcleo mais duro da presidência da República, para fechar totalmente os últimos detalhes desse texto da regra fiscal. Vai caber, então, a Lula, diante dessa reunião que está acontecendo aqui, definir quando que esse texto vai ser tornado público e enviado ao Congresso Nacional. A gente tem duas expectativas, de que isso aconteça até o fim dessa semana ou até o mais tardar, o início da próxima semana do mês de abril. Na sequência, Haddad sai aqui do Palácio da Alvorada, vai diretamente para a residência oficial da Câmara dos Deputados, onde, às cinco horas da tarde, ele se encontra novamente com o Arthur Lira e com os líderes partidários da Câmara dos Deputados para a apresentação desse texto. Amanhã, às nove horas da manhã, no Senado Federal, a mesma coisa vai acontecer. Haddad se encontra com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os líderes partidários, vai fazer parte ali da reunião de líderes para a apresentação desse texto da regra fiscal. A ideia do governo com essas duas reuniões, tanto hoje quanto amanhã, é de apresentação das linhas gerais desse texto, dessa nova âncora fiscal. Ontem, vale a gente destacar, a gente acompanhou até de noitezinha, cerca de nove horas da noite, o Pacheco se reuniu com o Lula aqui na Alvorada e ele se comprometeu a dar celeridade à aprovação desse texto que vai substituir o teto de gastos no Congresso Nacional. E para a gente traduzir, para quem está nos acompanhando, essa âncora fiscal são justamente as regras orçamentárias para evitar que o governo federal gaste mais do que a recada. Então, a expectativa é de término dessa reunião com o Lula e, na sequência, encontro com o Lira e amanhã com o Pacheco para a apresentação o quanto antes e tramitação no Congresso Nacional dessa regra fiscal. É isso. Logo cedo, quando o dia de hoje começou, tinha uma repercussão, uma expectativa muito grande, inclusive, no mercado financeiro, uma especulação, na verdade, prevendo um anúncio ainda hoje, um anúncio oficial ainda hoje. O governo fez muito mistério em relação a qual será essa regra fiscal. O que a gente sabe, efetivamente, que foi adiantado, mas mais como possibilidade do que, de fato, com o que será, que é um limite de endividamento. Estabeleceu o limite para que a proporção do PIB com a dívida do país tenha uma barreira, um limite. A outra possibilidade também, que foi discutida e especulada em Brasília, que houvesse uma combinação de três âncoras, digamos assim, que superávit primário, o próprio teto de endividamento e também de gastos. Agora, o que o governo tem que fazer é anunciar, porque o Banco Central, inclusive, já disse que, sem isso, não baixa taxa de juros. Não é isso, Natália? Faz mistério, adiou, aí Lula não foi para a China, agora sai, não sai. Mas tem que anunciar, porque, sem isso, a gente não reduz juros no nosso país. Foi a mensagem muito dura, até, do Banco Central. Exatamente, Adriana. E a informação de bastidor que a gente tem do governo federal também é que, apesar daquela PEC, da transição que a gente acompanhou no ano passado, prever esse envio dessa regra fiscal até agosto deste ano, a ideia do governo é enviar esse texto ao Congresso até 15 de abril. Isso porque 15 de abril é a data limite do governo federal para encaminhar ao Congresso Nacional a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO, que prevê, justamente, ali, os gastos iniciais que o governo deve ter em relação ao orçamento do próximo ano. A ideia é enviar esses dois textos, regra fiscal e LDO, ao mesmo tempo ao Congresso Nacional. Então, o limite para isso é 15 de abril, e se, de fato, o governo quiser cumprir com essa promessa de enviar esse texto da regra fiscal junto com a LDO, tem que correr contra o texto e ter essa base de apoio com essas duas reuniões com os líderes partidários da Câmara e do Senado para esse texto não ser barrado e não ficar engavetado no Congresso Nacional. É isso. Obrigada, Natália Pazzi, pela sua participação aqui hoje no Entre Nós. Surgindo qualquer novidade em relação a essas regras fiscais, aciona a gente aqui. O fato é que o Congresso Nacional, neste ano de 2023, ainda não votou até agora, está acabando março, não votou até agora nenhum projeto importante. Esses projetos têm que chegar para que, de fato, haja uma discussão e a gente avance nesse ano de 2023.